Olá amigos que acompanham o Facebook da LNF, muito obrigado pelo espaço, eu sou Adolfo Pegorari, assessor de imprensa do Cressol Maranhão Futsal, aqui ao meu lado o baiano técnico da equipe para falar um pouco mais com o pessoal que acompanha o Facebook da LNF, muito obrigado, são mais de 107 mil seguidores, temos que valorizar esse espaço cedido aqui para a equipe de Francisco Biotrão. Domingo, duas horas da tarde, no Ginásio Arrudão, aqui em Francisco Biotrão, no sudoeste do Paraná, vamos ter o primeiro confronto da semifinal da Liga Nacional contra a Sueva de Vênancio Suárez, o jogo que vai ter transmissão inclusive do Sport TV para todo o Brasil. Baiano, o que falar desse jogo, primeiramente, que você dê as boas-vindas, bom dia aí a todo mundo que está nos acompanhando. Bom dia a todos, bom dia o pessoal do Facebook que está acompanhando, é um prazer a gente estar nessa entrevista. O que falar desse jogo, já não tem moleza a partir de agora, né? Não, eu não tinha moleza, eu acho, desde as oitavas de final, eu acho que a Liga Nacional está muito equilibrada, né? Então a gente sabia das dificuldades que eles iam enfrentar, tanto na oitava quanto nas quartas, e a gente sabe que agora na semifinal vai ser mais ainda, né? Todo mundo falava, ah, aqui vai classificar o Marcos, classificar o Marcos, e a Sueva foi lá em duas vitórias classificou, então a gente sabe das dificuldades que nós vamos enfrentar dentro da quarta. Até o próprio Jaraguá que a gente eliminou também podia estar nessa fase, né? Pelo equilíbrio da competição, né? Com certeza, o Jaraguá tinha uma bela equipe, mas eu acho que a gente foi muito mais feliz nas duas partidas, a gente conseguiu os resultados que importavam para a gente passar para a próxima fase, mas eles também teriam condições se eles tivessem feito, de repente, um pouco mais do que a gente. E agora, neste domingo, um horário diferenciado, duas horas da tarde, e você já está procurando adaptar os jogadores a esse horário, né? Não, realmente, até na questão da alimentação, a gente fez a mudança de horário da alimentação deles, mudamos o horário de treino para que a gente pudesse se adaptar o mais rápido possível, para que no dia do jogo a gente não sinta tanto, né? Porque é um horário estranho a nós, né? A gente nunca tinha jogado nesse horário, mas eu acho que com essa adaptação durante a semana inteira, com a questão também de alimentação, o Carbo Gel, o Gatorade, tudo que a gente precisa fazer para os atletas que nós estamos fazendo, para que no dia do jogo eles estejam 100%. Tá certo. Quem está acompanhando essa live, pode mandar já nos comentários aí perguntas, curiosidades, que você queira saber sobre o técnico baiano. Agradecemos também o Gilberto Chaves, o Betinho, que está nos proporcionando toda essa estrutura aqui dessa entrevista. Nós já temos também um recado aqui, o Enderson Silva, que está pedindo assim, baiano, qual a melhor armação tática inicial, 2-2 ou 3-1? Depende muito dos jogadores que você tem na mão, né? Nós, por exemplo, que temos um pivô como o Sinueio, o Barbazinha, e o próprio Barana que joga mais à frente, lógico, o 3-1 é o mais ideal. Tá certo. O Lucas Lins pergunta qual o melhor jogador de futsal que ele já viu jogar, você no caso, né? Eu vi um carioca chamado Jorginho, que foi o melhor do mundo. Jorginho 13. Jorginho 13. Foi companheiro meu de Grêmio, jogamos contra também várias vezes. Foi o primeiro a ser o melhor do mundo, era o brasileiro, né? Foi o primeiro a ser o melhor do mundo e ele realmente tinha uma habilidade fantástica. Era um jogador que sempre visava o gol e assim mesmo tinha uma facilidade muito grande de leitura do jogo, da parte tática. Era um pivô que sabia marcar, então, pra mim, ele foi o melhor jogador que eu vim jogar. E o Genuíno Oliveira tá pedindo assim, qual o melhor jogador de futsal que você já trabalhou? Individualmente, até já citei isso no próprio Facebook, uma página minha, que era o pica-pau. O jogador que veio pra São Miguel, individualmente, eu não tive nenhum jogador ao mesmo nível dele, né? Lógico, tem vários jogadores parecidos, mas ele realmente era o melhor que eu trabalhei até hoje. Certo, então fica sempre na memória desses atletas individuais. Claro que, taticamente, é uma outra avaliação, né? Ah, lógico, taticamente tem muitos jogadores bons. Se eu for citar o nome aqui, de repente eu vou ser... Vou tá errando, né? Mas eu poderia citar dois ou três. Um era o Serginho, que jogava no Joinville, bem magrinho, era um jogador altamente tático. Tive o Marcelo Vendrano, o Marcelo Paulista, que hoje se encontra na história. Também é um jogador taticamente muito bom. Então, existiu vários, né? Citei dois nomes, só pra dar um certo exemplo, né? Eu tinha um dos jogadores que até participou aqui, que taticamente era muito obediente, que era o Edson Cabeça, né? Mas, taticamente, eu encontrei vários e vários jogadores. Mas, lógico, a melhor fase que eu tive nessa questão foi em São Miguel do Iguaçu, onde eu peguei uma equipe onde todos os jogadores praticamente trabalharam muito bem, taticamente. Foi tetracampeão Paranaense, é isso? Lá em São Miguel do Iguaçu, eu fui tetracampeão, sempre mantendo a base, lógico, trazendo um outro jogador pra que fosse sempre melhorando a equipe. Mas, lá, a gente foi tetracampeão e muito feliz. E aí, depois, mais dois títulos com o Guarapuava, né? É, mais dois títulos com o Guarapuava. Eu acho que a melhor equipe que eu trabalhei até hoje foi em 2014, assim, em termos de grupo, como eu encontro hoje aqui em Beltrão, mas, lógico, lá a gente foi campeão e a gente espera ser aqui. Aí, nós teremos duas equipes de alto nível que eu trabalhei, né? Só vamos saber se vai ser do mesmo nível se ficar com o título, né? Que foi o que o Guarapuava fez aquele ano, né? É, a gente fala, né? Que a história é feita por títulos, né? E a gente espera que esse ano a gente consiga, aqui em Beltrão, fazer isso. Com certeza, e a torcida tá querendo muito isso também. O Fernando Souza tá mandando aqui um abraço, dizendo grande baiano. A Andréia, Andréia, ah, o Diego, é o Diego Vansino aqui, tá dizendo mito, é Tite Beltranense, renova pra 10 anos, ele tá pedindo aqui. Bom, eu gostaria também, mas a gente sabe que nesse esporte ao rendimento, isso é muito difícil, né? Até eu sair da Liga Nacional pra ir pra uma equipe que tá só para isso, justamente porque me apresentou um projeto de dois anos, me dá uma posição melhor pra gente trabalhar, né? Mas a gente sabe que é difícil, dentro desse esporte ao rendimento, acontecer um contrato a longo prazo, né? Já estão conversando sobre renovações? Já, já tá bem encaminhado, né? Falta alguns detalhes, mas a gente espera que isso acabe o mais rápido possível pra que a gente tenha uma tranquilidade ainda maior pra ficar só pensando nos jogos, né? Tá certo. O Danilo, goleiro 12, tá dizendo, melhor treinador do Paraná. Parabéns ao Marreco Futsal. O Dylan Luz, segundo jogo fora, a pressão é maior? A pressão é maior se nós não fizermos o resultado em casa, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de em casa fazer resultado, a gente respeita a sua erva, sabe da dificuldade que nós vamos enfrentar, mas nós tentamos, e vamos tentar de todas as maneiras, tirar essa vantagem deles, de jogar na casa deles, de repente, por um resultado na partida normal. A Sônia Vanderlei. Bom trabalho, boa sorte. O grupo e sua direção já se provaram competentes. Pena que o Guina não vai poder somar com o grupo. Infelizmente, teve essa lesão, né? Teve essa lesão, parece que ela não é tão grave quanto nós esperávamos, né? Eu acho que ele vai conseguir fazer a cirurgia e voltar antes do tempo que a gente tinha previsto, né? Parece que não vai precisar operar o ligamento cruzado, né? Mas, lógico, tem que tirar o menisco, tem que fazer uma limpeza. E, se Deus quiser, na próxima temporada, se a gente ficar aqui e ele continuar, que já no início da temporada ele já vai estar trabalhando. Com certeza. O Felipe Rotti, o que você acha de Foz e Marreco na final da liga? Fala aí, Baiano, qual é a melhor torcida do Paraná de novo? O Felipe está pedindo para você. Está me botando uma encrenca, né? Porque hoje eu estou aqui em Beltrão. Lógico, a torcida do Beltrão é a melhor. Mas eu já tive, na época de São Miguel do Iguaçu, eu já enfrentei para mim naquela época. Sempre foi uma das mais atuantes, a mais vibrante que eu encontrei, foi a de Foz do Iguaçu, né? Eu adoraria que acontecesse essa final, realmente, nós e Foz, representar demais o Paraná, mostrar, principalmente para a federação, que se tiver mais apoio ainda deles, no que se refere à organização do campeonato, a dar vantagem para as equipes, auxiliar principalmente a questão de data para as equipes da Liga Nacional, seria ainda mais fácil para a gente, de repente, desenvolver um trabalho ainda melhor. E a gente falava até em off antes sobre o Foz, né? O Luciano Bonfim, técnico do Foz, foi seu atleta já, né? Foi meu atleta, mas ele tem a linha dele de trabalho, é um cara maravilhoso, é um amigo que eu tenho dentro do futsal. Foi um dos jogadores que até, numa época, eu dispensei ele, mas já tinha falado para ele isso que ia acontecer, e a amizade continuou a mesma. Não modificou, hoje ele está trabalhando na equipe do Foz, fazendo um grande trabalho. Não é à toa que o Foz está na semifinal, derrotou o Carlos Barbosa na casa deles de um placar elástico. Então, eu gostaria muito de enfrentar o Luciano na final, mas a gente sabe que ainda tem degrais muito alto para a gente subir, né? Com certeza. Só a título de curiosidade, o Luciano Bonfim foi atleta já do Marreco do Sal, lá em 2008, na Série Prata do Paranaense, foi campeão com o time de Francisco Beltrano, um treinador bastante jovem. E o que dizer dos outros dois treinadores, o Fernando Malafaia da Soeva e o Wander Eacovino do Joinville? São dois treinadores experientes, capacitados, que têm grande leitura de jogo. São treinadores que, principalmente, o Malafaia incentiva muito seus atletas, coloca o trabalho de motivação muito em cima, acredita no seu jogo. São dois treinadores, principalmente, que levaram as equipes aonde estão por méritos. Como eu falei, ganharam do Magnus duas vezes, sendo que a primeira partida em casa, eles mandaram no jogo, o Magnus não conseguiu jogar, e a gente sabe que isso é fruto do Malafaia. O Joinville do Wander, que a gente tem ainda como grande favorito, porque era um favorito desde o início da competição, e agora saindo os grandes equipes, como todo mundo está falando, sobrou só eles de grande. Então, eu acho que isso continua, e aumentou o favoritismo deles. E o Wander é um cara altamente qualificado, é um cara que já foi treinador da seleção brasileira, é um cara que tem muita experiência, tanto de quadra, quando foi jogador, como é com treinador. Então, eu respeito muito todos eles, e eu espero que nós, os quatro, conseguimos colocar isso em prática dentro da quadra e faça grandes jogos. Mas eu acho que chamar o Corinthians de grande não ofende o Marreco, né? Porque, em relação ao investimento, em relação à tradição, também na Liga Nacional. Não, não ofende, mas é que nem eu falo, assim, eu acho que no Brasil, principalmente, existe muitos jogadores de qualidade, o que forma uma competição muito equilibrada, né? E a gente vê hoje que aqueles chamados favoritos, que a gente sabia que eram favoritos desde o início do ano, que era o caso do Carlos Barbosa, Corinthians, Magos e o próprio Joinville, que eram as grandes forças, né? Mas eu não vejo nós, Foz e o próprio Assoiva, como zebra nessa competição. Eu acho que nós chegamos por mérito, acho que nós chegamos pelo trabalho, principalmente, e pela qualidade dos jogadores ter colocado isso dentro da quadra. O Clare, Azulino e Filho, o Clarezinho, está dizendo assim, fera. O Simão, o Johnny, parabéns, Baiano. E a família, parabéns, Baiano. Eu e a família, Invictus Futsal, de São Paulo, estamos torcendo muito para o título do Marreco. Parabéns pelo trabalho. O Christian Skiu está dando muita repercussão em questão de arbitragem, inclusive, nos últimos jogos pela Liga, principalmente o jogo do Foz, e isso é uma vergonha, precisamos de árbitros competentes. Ele estava citando a situação da expulsão do Canabarro, por conta de uma comemoração. Eu acho que é uma das maiores brigas que eu tenho, não só aqui no Paraná, mas acho que com a arbitragem, acho que não só eu, acho que quase todo mundo, é a questão de critérios, né? Eu acho que tu pode errar um lance de falta, um lance de lateral, a gente vai reclamar porque a gente é chato mesmo nesse sentido, né? Mas agora o critério tem que ser igual para todo mundo. E não foi o que aconteceu no jogo do Carlos Barbosa. Porque o João Sala, quando fez o gol, ele subiu na grade, comemorou na rede, e o Canabarro fez a mesma coisa. O Canabarro tomou amarelo, enquanto o João Sala não tomou. Então, essa eu acho que é a nossa maior reclamação, acho que não só minha, mas acho que de todo mundo, e que repercutiu muito, foi justamente isso, que o critério não foi igual para as duas equipes. Ainda bem que sobraram gols para o Foz, né? Porque senão podia ter prejudicado a equipe. Ah, e acabou prejudicando, porque o Canabarro era um jogador importante, e que não vai poder participar da primeira partida agora, contra o João e Vini. Verdade. O Valdecir Costa está dizendo parabéns, Marquinhos Silva, Baiano, bom dia. Qual foi o melhor momento da sua carreira? Sou de Foz, e torço para uma final de liga entre as duas equipes. Eu tive muitos momentos especiais dentro do futsal, eu acho que todos os títulos que a gente conquista é muito especial, né? Mas eu tenho um momento para mim que é muito marcante, que foi apoiar um menino da base, que não tinha condições nenhuma de vida, né? Conseguimos dar a oportunidade dele de trabalho, a oportunidade dele estudar, hoje ele é um biólogo formado, me agradece bastante, então eu acho que dentro do esporte a minha maior vitória se chama Pelezinho, eu acho que a minha maior felicidade dentro do esporte se chama Pelezinho. Legal, isso foi uma campanha bem interessante, inclusive mobilizou não só o município, mas o Paraná, né? Foi bem interessante mesmo. O Stanislau, desculpe se eu não consegui pronunciar o sobrenome, Wroblevski, dizendo assim, Jaraguá torce por vocês, obrigado, Jaraguá do Sul, inclusive nos recebeu muito bem lá, né? Com certeza, a gente tem muitos amigos lá, o próprio Phil, que é o treinador, a gente jogou junto, futsal, né, na equipe do Ser César, a gente manteve uma amizade durante muito tempo, o próprio Xoxo, e vários outros que estão lá, que nos receberam muito bem, nos trataram muito bem, e até mesmo após a derrota, foi a mesma forma. O Jean Ricardo Jorge, está dizendo assim, Baiano, a seleção é uma meta, ou você tem outros planos? Nunca pensei em seleção, eu acho que para a seleção, existe um outro patamar, e um outro estilo, de pensar o futsal, eu acho que eu só, gosto mais do dia a dia, gosto mais do clube, lógico, seria um prazer enorme, trabalhar numa seleção brasileira, mas eu nunca pensei nisso não. O Simão, de novo, aqui, Baiano, o Sinuê, deu uma nova cara para o Marreco? Eu acho que não só o Sinuê, eu acho que todos os jogadores, a gente tem o Sinuê como um exemplo, porque é um jogador que estava parado, um jogador que voltou a jogar esse ano, conseguiu crescer muito durante o ano inteiro, então foi para a seleção, mas eu acho que não só ele, eu acho que todo o grupo cresceu muito, eu acho que todo o grupo tem feito um trabalho excepcional, do lado profissional, do lado técnico, do lado tático, porque se não fosse por isso, nós não teríamos chegado na fase que nós estamos. Eu acho que um jogador só, como a gente fala, não faz verão, uma dorinha na fase de verão, então eu acho que é a mesma coisa com o Sinuê, é um grande jogador, mas nós temos vários outros grandes jogadores, que cada um está dando o seu máximo, para que a gente possa chegar nos objetivos. Com certeza, o Luiz Fernando Garcia, Baiano, grande técnico e pessoa, deixou saudade aqui em Guarapuava, grande abraço, o carinho sempre fica por onde você passou, isso é bom, né? É ótimo, a gente fez um grande trabalho em Guarapuava, como a gente falou, a gente nunca sabe do futuro, e eu gostaria de ver o Guarapuava de novo, naquele patamar que foi 2014, 2015, né? Verdade, tem uma torcida apaixonada. Palmo Ricardo Prestes, vai ser um jogão, parabéns às equipes, mas aqui é a sua época, grande abraço, inclusive vamos instalar no dia 12 de novembro, o jogo de volta. O Diogo Justus, vamos nos enfrentar na final da Liga Baiano, Foz e Marreca, o torcido do Foz está aqui implacável, acompanhando. O Fernando Araújo, o pastor do Fernando, que nos auxilia na motivação da equipe, né? Líder de excelência, é um prazer viver esse tempo com o Marreca, sob a sua liderança e trabalho. Obrigado também, o Edir Grando acompanhando, o Maicon Reis, o Cairon Callis, Baiano, depois do título da LNF, a caravana, você prefere que saia no Arrudão, ou no centro da cidade? A gente está querendo demais, né? É, eu acho que a gente tem ainda um caminho muito difícil, como eu falei. Está no domingo agora. Eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, como a gente vem fazendo desde que eu cheguei, justamente para que a gente não fique sonhando alto, ou então não perca a humildade que tem feito a gente jogar muito bem nas partidas. Pois é, o torcedor está ficando chato já, porque o objetivo era ficar entre os oito, já estamos entre os quatro, né? É, eu acho que é um objetivo de todos a ser campeão, não só nosso, como da Soeva, como do Joinville, como do Foz. Eu acho que quando a gente participa de uma competição e chega nessa fase, a gente quer o título. E é um, nada mais certo que o torcedor acreditar na equipe, torcer pela equipe, mas é como eu falei, não perca a humildade, continue com os pezinhos no chão, porque do outro lado tem grandes equipes em condições também de ser campeão. Com certeza, só precisa de um deslize para ter motivação também para jogar contra o Marreco, né? Então, isso tem que ter humildade sempre. O Ellington Rodrigues, dizendo, vai ser um jogão, parabéns Marreco. O Jean Ricardo Jorge, tem alguma novidade que saiu da base para o profissional? Tem alguma novidade que saiu da base para o profissional? Não sei se ele está falando Marreco agora, aqui ou da... Enfim, mas essa transição é sempre muito importante. Carlos Eduardo, qual foi a sua melhor equipe que já treinou e quantos títulos paranaenses conquistaram? Já até respondeu isso aí. Eu tenho seis títulos paranaenses. A melhor equipe que eu trabalhei em termos individual foi em 2014 em Guarapuava. Tá certo. Jogos abertos também foram quantos títulos? Jogos abertos foram cinco da divisão A, três da estadual da divisão B, dois jogos abertos brasileiros, alguns regionais, né? Liga Sul também, a gente conquistou. Mas eu acho assim que a gente tem que botar isso no currículo, mas esquecer. Nós temos que sempre pensar no próximo campeonato. Nunca pode a gente estar satisfeito com o que a gente já fez. A gente tem que buscar sempre mais e mais e mais. Por falar em jogos abertos, a divisão A vai acontecer de 10 a 19 de novembro, agora em Apucarana. O que uma rec vai fazer porque tem um jogo de volta lá em Vellancio Ares? Mudou a data, né? A data parece que começa do dia 19 ao dia 26. Dia 19 ao dia 26. Melhorou, então, a situação. Não passava a final. Não melhorou de maneira alguma porque nós não temos só na Liga Nacional, nós estamos também no Paranaense. Então, ainda nós estamos vendo o que nós vamos fazer porque nós temos até segunda-feira depois do jogo contra a Sueva para mandar a inscrição dos atletas. Nós já falamos que tem alguns meninos aqui da cidade que nós gostaríamos de contar, mas temos um grupo que queira ou não queira, alguns nós vamos ter que dar um descanso, deixar eles inteiros para as próximas competições. Tá certo. O Thiago Machado está dizendo assim, São Jorge do Oeste também é marreco. Sempre vem, todo jogo, o Thiago Machado, 90 quilômetros para vir assistir o marreco. O Cadu Hitchin, melhor técnico da Liga Nacional atualmente. É um reconhecimento. O Álvaro Xavier, o Álvaro que ele mora em Bato Branco e torce para o marreco. Isso é raro, hein? Parabéns, Baiano. Depois que você assumiu, o marreco está cada vez melhor rumo a ser campeão da Liga Nacional e também do Paranaense. O Jean-Ricardo Jorge, seria esse renascimento do futsal paranaense? O fato de tantas equipes do Paraná nas finais da Liga seria um bom sinal? Eu acho que é um ótimo sinal, mas é que eu não falei, eu acho que nós temos que buscar uma melhora dentro da nossa competição. Eu acho que os clubes têm que ter um apoio maior da federação, não só em questão da competição, mas também de recursos. Eu acho que com o futsal do Paraná no auge, como a gente fala, eu acho que tem a capacidade de buscar recursos em patrocínios para pagar arbitragem, para auxiliar, como é a Liga Nacional. A gente espera ainda que se não sair a Liga Paranaense, que a federação tome uma atitude diferente e veja ainda com mais carinho a nossa competição. Trabalhe não só para eles, a gente fala principalmente da questão da arbitragem, que eu acho que a federação tem que começar a tomar atitudes quanto às arbitragens ruins, tem que começar a punir, como nós somos punidos quando a gente reclama, como a gente é punido quando a gente perde, como é punido os jogadores como tomam cartão e assim por diante. Eu acho que as coisas têm uma tendência a melhorar, a crescer cada vez mais. E para crescer isso, a gente precisa da federação. É verdade. O Lucas Moura, grande abraço ao mestre baiano, na torcida, meu amigo. O Éder Monteiro, parabéns, vai marrer para o Éder, que é pai do Cauê, estava lá, inclusive em São Paulo. O André, que é o pai do Renan Fuso, estava lá. E o Éder, que é pai do Cauê, estava lá, estava pertinho de casa. a Anny Carolina Mocelin. Esse domingo será mais um espetáculo da torcida veltronense, lotando a rodão e empurrando o time para mais uma vitória. Também, momento para você falar da torcida. É muito importante a torcida para nós. Eu acho que toda a força, às vezes, que a gente tira quando a gente não tem condições é justamente da torcida. A gente espera que eles continuem nos apoiando, continuem incentivando a equipe, mas que a gente tenha paciência, porque do outro lado tem uma grande equipe e a gente não vai ganhar o jogo simplesmente achando que vai ganhar. Nós vamos ter que trabalhar demais, fazer um esforço enorme, porque a gente sabe que do outro lado não é fácil, não. Tem o Valdim, tem o Renatinho, o Boni, vários jogadores de muita qualidade que demonstraram isso dentro da quadra. Com certeza. O Boni, trabalhou contigo ou não? Trabalhei com o Boni, com o Renatinho e com o próprio David no Moarama, né? No Moarama. Como eu falei, são jogadores que já tinham muita qualidade e com essa experiência decorrer desses anos cresceram ainda mais. O Boni que foi por muito tempo disputado entre o Marechal, o Moarama, sempre foi uma referência aí também, né? O Boni, eu falei, por várias vezes aqui no Paraná, foi o jogador que mais evoluiu o seu futebol desde o início de quando começou no Maringá. Ele veio numa crescente e passa a idade, passa a idade e ele continua sempre um jogador muito atuante, um jogador muito positivo para a equipe. É um líder realmente que faz e ajuda a sua equipe a conquistar os seus resultados. O Luciano Santos Nascimento, parabéns, seu nome é forte, está dizendo para você. Deus abençoe você e o Luciano do Fosso. Bruno Henrique, agora eu sou o Marreco. O Matheus da Silva Berton, Celso Fernandes, parabéns baiano pelo grande trabalho que está fazendo pelo Marreco. Diogo Justus, qual a maior rivalidade do futsal paranaense hoje, baiano, está pedindo para você? Esse é fácil não, hoje é fácil. Já teve Forras e São Miguel, mas hoje é Pato e... Já teve Cascavel e Toledo. Pato e Marreco, eu acho que não tem igual. Inclusive o Daniel Pereira já falou isso no Sport TV, a maior rivalidade do futsal brasileiro, falou isso até na semana passada. Sou uma vila, está dizendo parabéns baiano, lembro de você nos tempos de São Miguel, sou torcedor de Forras e admiro muito o seu trabalho, na minha opinião hoje, o treinador que está no melhor momento. Otávio Augusto da Rocha, também nos assistindo, o Álvaro Xavier Baiano depois daquele 5x0 em casa para o Cascavel. O time voltou com mais vontade? Não, acho que a vontade ela continuou igual, acho que a gente tem tido um pouco mais de capricho, porque aquele jogo contra o Cascavel, quem assistiu, viu a quantidade de gols que nós erramos e quando o Cascavel foi, ele foi muito feliz. Eles realmente tiveram uma noite maravilhosa e fizeram um resultado que a gente não esperava e acho que ninguém esperava e que foi muito expressivo. Talvez foi um choque para nós, mas foi um choque positivo pelo resultado que teve aquela partida. É o Cascavel que é o nosso adversário na semifinal do Paranaense. O Lucas Lins pergunta qual o melhor jogador que já viu jogar, já respondeu, foi o Jorginho. O Gustavo, de Souza, Queiroz, vai dar um jogão. Parabéns pelo trabalho no Marreco. Bruno Martins, qual o time mais difícil que vocês enfrentaram? Na Liga Nacional? Deve ser a Liga Nacional. Eu acho que o próprio Corinthians, eu acho que é um time com muita intensidade, um time que joga sempre para frente, tem um goleiro que sabe usar muito bem os pés e dentro da área dele é um monstro, que é o Guita. Então, eu coloco hoje o mais difícil que nós enfrentamos até o momento, porque a gente acha que a sua época vai ser mais difícil ainda e daí foi o Corinthians. Tá certo. O Biof, a violinice, é o Fábio Girardel. Parabéns, Baiano, pelo belíssimo trabalho e com humildade chegaremos ao objetivo que são os títulos. O Garcia, parabéns, Marreco, estamos aqui na torcida. Abraço ao amigo baiano, boa sorte, é o Tanaka, de Campo Morão. Tanaka Garcia. André Pedron, qual o tamanho do prejuízo em perder um dos nossos principais passadores do time, que é o caso do Guina, e nessas fases decisivas, dos campeonatos, o que fazer para preencher essa lacuna? Bom, acho que preencher a lacuna já está preenchendo, faz um bom tempo que o Guina não está jogando. Mas ele era muito importante para o grupo, ele é muito importante para o grupo, é um cara experiente, um cara de uma habilidade enorme e tem um tempo de bola, principalmente na bola parada, que não tem igual na nossa equipe. Então esse é um diferencial a mais que o Guina tinha, mas que nós estamos suprindo a ausência dele dentro dos jogos com o grupo inteiro. Acho que todo mundo está dando a sua contribuição e está fazendo, não que a gente não sinta a falta dele, a gente sente a falta dele, mas que a gente supere essa falta dele dentro dos jogos. Verdade. O Inácio Gomes, seria um show, uma final paranaense na liga. O Diego Lima, parabéns Marreco, estou torcendo por vocês, são merecedores, esse time vai longe, está jogando um futsal de alto nível. O Amarildo Júnior, parabéns meu amigo baiano, manda um alô para a galera de Joaçaba futsal, é o Coquinho. O Datan Bueno, final paranaense. Rafael Seniski, forte abraço baiano, Rafael fisioterapeuta aqui de Guarapuava. O Adriano Mazon, é o Drica, né? Eu sei que você consegue e pode, Deus é na frente e ninguém pode. O Anderson Silva, dizendo parabéns baiano. O Diego Lima, 3x1, essa é simples, acho que não vai ser tão simples. Também acho que nem um pouquinho simples, né? A gente pode ver pelos resultados, como eu falo e repito toda hora da Soeba contra o Magno. o Marreco e a Soeba só dois confrontos, ano passado eles ganharam 6x1, e esse ano foi um empate 2x2 no Arrudão. Então não é fácil, o retrospecto já não nos favorece. O Leonardo Canini, baiano, meu melhor amigo, Daly Marreco. Pedro Oliveira, baiano, qual os três melhores times, os quartetos que você viu jogar? Não acha que há mais um espaço, precisa mais um espaço para o futsal na TV? Duas perguntas ele colocou. Qual o melhor quarteto que você já viu jogar e se o futsal não precisa de mais espaço na TV? É difícil a gente falar sobre o quarteto porque existiam muitos quartetos, né? E a questão dos quartetos até começou há pouco tempo, né? Sim. Mas eu acho que das grandes equipes que eu assisti aí e que tinha grandes quartetos era o Jaraguá. Jaraguá, né? É verdade. O Alisson Flores também está mandando um recado. Parabéns, Marreco. Forte abraço, Baiano, vamos com tudo para Venâncio. Não vai ser simples, mas a vitória vai ser nossa. Vinícius Ferreira, Baiano, o que vem na cabeça quando pensa no Cádio, Clube Atlético Deportivo? Carinho, principalmente carinho, né? Eu acho que fui muito feliz em Guarapuava, como eu falei, a gente não sabe o que acontece no futuro. Se eu voltar para lá, eu vou voltar muito feliz porque foi um lugar onde eu fui muito bem tratado, muito bem recebido e como eu falei, tinha uma torcida altamente atuante também. O Jota Ribeiro lá de Santo Antônio do Sudoeste está dizendo parabéns aqui na fronteira na torcida. Grande abraço para o Jota que é um comunicador lá de Santo Antônio do Sudoeste. O Inácio Gomes faz um top 5 dos times paranaenses. O Odir Liz aí é fera. Conheço do tempo de São Miguel. Deus abençoe em seus planos. Otávio Augusto da Rocha parabéns pelo trabalho baiano. Nossa, está grande a pergunta aqui. Como construir uma equipe tão compacta e com o tamanho e o volume de jogo que não era visto antes, porém, sabíamos que com qualidade dos jogadores isso iria acontecer. Fruto do tempo ou alguma mudança de postura? Eu acho que mais ou menos assim. O tempo encaixou a equipe ou mudou a postura que fez essa equipe encaixar? Para começar, eu cheguei aqui com uma equipe já de qualidade. Esse é o mérito do Fabinho que montou essa equipe. Montou uma grande equipe com jogadores de qualidade. Quando eu cheguei aqui foi um fator de ajustar algumas coisas e dar principalmente confiança para os atletas. Com o fechamento do grupo, com a união deles e com o trabalho foi havendo o crescimento da parte coletiva e eu sempre tive com as minhas equipes um jogo ofensivo, um jogo para frente e graças a Deus esses jogadores encaixaram nesse sentido e estão fazendo realmente partidas maravilhosas. A gente pode até não ganhar mas a gente vai ter sempre uma cara ofensiva de jogar o futsal da melhor forma possível não só pelo resultado isso vai acontecer. Vamos nos encerrando nessa entrevista vamos ler os recados aqui o Maicon Uxirra Bom dia minha pergunta para o Baiano por que os times da Xaviouro como o Cádio e o Morama caíram tanto de produção e qual o motivo do Marreco Pato e Foz estão em alto tão precocemente acho que é investimento É investimento a gente sabe das dificuldades que o Morama e a própria Guarapava enfrentaram nesses últimos anos a gente espera que volte esse investimento lá e que eles voltem a fortalecer o seu futsal para que o Paranaense em si cresça ainda mais porque hoje nós temos o Pato temos o Marreco temos a Copagril temos o Foz temos até o mesmo o Cascavel que não participou da liga mas sempre tem bom investimento para que o nosso campeonato seja ainda mais forte do que está sendo É verdade a Copagril também se mantém tanto tempo em alta quando o Marreco foi criado a Copagril já estava na Liga Nacional então já é bem importante isso aí não estava na Liga Nacional ainda mas estava já com um time de alto nível o Marquinhos Silva o que você acha de uma final no Casca Cavalcante e qual a torcida mais apaixonada já disse até que foi o Foz no passado que já viu presente a torcida do Foz o Pedro Oliveira Baiano diz para nós que não sabemos nada quais os elementos táticos fundamentais hoje no futsal goleiro linha é um desses? É o goleiro linha é um desses eu não sou muito favorável ao goleiro linha eu acho que tira um pouco do espetáculo que é o jogo em si mas como vale na regra a gente tem que trabalhar e deixar sempre da melhor forma possível mas eu acho que a marcação os movimentos de ataque as bolas paradas são todos importantes dentro do jogo de futsal O Renan Sten está dizendo uma coisa muito importante que Palmeiras não tem Mundial de uma cornetada para quem não sabe o futebol o baiano torce para o Inter hoje eu não posso falar muito nós estamos na segundona então a gente deixa mais para os outros ficarem ouvindo alguma coisa eu acho que agora além do Internacional eu sou da Nusa agora na Libertadores Ah, da Nusa que vem, está certo é o baiano que torce para o Inter mas é um baiano que não nasceu na Bahia então explica até essa curiosidade essa história Realmente eu sou gaúcho nascido em Porto Alegre mesmo quando eu jogava futebol de campo meu pai foi assistir um jogo baiano mesmo meu pai berrava muito e aí ficou conhecido no nosso meio e aí começaram o filho do baiano baianinho baianinho e aí acabaram ficando com o apelido de baiano mesmo e até hoje eu levo esse apelido Tá certo Bruno Martins o time está com total confiança para a semifinal não precisa nem responder isso aí o Eduardo Abreu o que você acha que vai chegar é quem você acha que vai chegar na final do Paranaense é tudo em aberto também tudo em aberto eu acho que as quatro equipes tem possibilidades quando chega nessa fase de semifinal é muito equilíbrio eu achava que nas quartas só tinha um jogo de equilíbrio que era nós e Foz graças a Deus nós passamos e as outras equilíbrio a gente já tinha como favoritas e agora quando chega na semifinal aquele que aproveitar melhor os momentos é que vai classificar verdade o Fabiano Girardi que é colorado também dizendo assim boa baiano colorado tamo junto abraço esse título é nosso vai Lanusa Silvana Schlichmann Moraes qual jogo vai ser mais difícil a sua Eva ou Cascavel eu acho que os dois são difíceis são competições diferentes onde a minha preocupação maior é a gente conseguir desligar a chave de uma competição para outra mas a gente está na semifinal a gente não tem como priorizar uma ou outra competição e nós temos que dar o nosso máximo mas eu acho que as duas equipes são diferentes no seu jogo e são difíceis da mesma forma tá certo vamos encerrando então essa entrevista passando de 30 minutos vai passa voando quando vai interagindo Mariano eu agradeço a sua presença e fica o espaço para você agradecer e o carinho que todo mundo mandou recado para você realmente eu queria agradecer o carinho de todos que mandaram as mensagens e dizer que nós aqui do Marreco respeitamos todos mas que nós vamos em busca daquilo que a gente quer que é os títulos a gente sabe que é muito difícil mas enquanto nós tivermos essa possibilidade vai ser o nosso objetivo tá bom o Domiro Moraes só mandou aqui de baiano se você acha que o FOS foi prejudicado nas oitavas com o jogo em Itaipulândia eu acho que isso não tem dúvida com certeza foi prejudicado tecnicamente porque perderam a torcida o time que joga em casa sempre cresce ainda mais e principalmente na área financeira acho que perdeu um grande dinheiro então isso foi um erro da federação porque nós os clubes tanto o FOS quanto o Marreco tinham aceitado a mudança de jogo para o dia 23 mas a federação colocou que tinha que ser daquela forma nos impôs e a gente teve que jogar tudo certo só para esclarecer quem não é do Paraná o Marreco eliminou FOS nas quartas de final do Paranaense o primeiro jogo em vez de ser em FOS foi em Itaipulândia que é o município vizinho então nós agradecemos a todos que participaram são muitos comentários centenas de comentários dezenas de comentários devem dizer assim e a gente fica no aguardo desse jogo de domingo duas horas da tarde Cressol Marreco e Açoevo no Ginásio Rodão um abraço para todo mundo e um ótimo dia a todos e um abraço